A Câmara aprovou na comissão especial a nossa proposta do voto aberto para cassação de mandato e deve na próxima semana, terça-feira, votar no plenário. É um passo importante, um avanço, uma reivindicação popular de muitos anos. Essa proposta foi apresentada por mim em 2007 aqui no Senado, foi aprovada há mais de um ano e se encontra na Câmara dos Deputados. Agora, na reta final, eu espero a sua aprovação, nós queremos que o voto para cassação de mandato seja aberto exatamente para impedir a covardia do anonimato no desrespeito fragrante ao eleitor. Tem que haver transparência absoluta, sobretudo quando se trata de assuntos que interessam ao corporativismo e especialmente assuntos de natureza ética. Portanto, cassação de mandato é essencial que o voto seja aberto. Se alguém quer absolver um criminoso, que o faça mostrando a sua cara ao país. Nós não queremos que acontecimentos como o da absolvição de Donadon voltem a se repetir no Parlamento Brasileiro. Por isso, o voto aberto é fundamental. Obrigado. Obrigado.